Foi que é a primeira que a gente abriu e vou ter um take de 0.09, um total de um lote de 0.10. E eu vou dar esse take aqui, caso o mercado pegar esse álbum. Estratégia Red com LTA e LTB. Uma lógica muito simples, porém funciona muito bem se você aplicar tudo que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Então, bora lá, sem enrolação. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar te explicando como a gente combinar uma LTA, uma LTB com uma estratégia Red. É muito interessante você ficar até o final desse vídeo para você aprender como você aplicar isso. E para você que é o aqui de paraquedas, meu nome é Hélio Martins. Eu atuo com robôs de automação, onde eu simplesmente coloco que o robô faça todo o trade para mim. sem eu ter a necessidade de ficar horas e horas na frente do gráfico. Na maioria das vezes tomar a pior decisão, ficar frustrado e acaba que você queima toda a grana. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te explicando como você automatizar essa estratégia. Já é muito utilizada aqui por alguns players grandes no mercado. Com certeza se você aplicar, fica até o final do vídeo e aplicar isso, você vai ver que é muito simples para ter resultado no mercado. É só você fazer o simples, que é o que funciona. Bem, estamos aqui dentro do nosso código da liberdade. Esse software é simplesmente um robô bem robusto, onde você consegue combinar com várias estratégias. Você pode criar estratégias aqui, pode fazer otimizações, que ele vai te dar algumas estratégias baseadas nessas otimizações que ele faz. Lembrando, se você não tem esse sistema e deseja estar utilizando, o link vai estar na descrição desse vídeo. Mas antes, eu quero te pedir para deixar um like, que é muito importante, para a gente sempre estar criando novos conteúdos, ver se você está gostando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho. Sempre quando a gente postar novos conteúdos, você vai estar recebendo de primeira mão. Se tiver alguma sugestão também, é muito importante deixar nos comentários e compartilhe esse vídeo com um amigo seu, se você acha que esse sistema pode ajudar ele. E aí, baseado na minha experiência, tudo que eu mostro aqui é o que eu vivencio, é o que eu utilizo. E é simplesmente que a gente vai automatizar essa estratégia de LTA com uma estratégia RED. LTA e LTB, na verdade. Então, aqui a gente tem, simplesmente, o que a gente vai informar para o robô, para o expert, quantos sinais eu quero, quantos filtros eu quero. Isso tudo você pode colocar aqui. A gente tem diversos robôs aqui, vários indicadores que já tem no Meta 3.5, outros indicadores que são indicadores universais que não tem no Meta 3.5, são indicadores que nós criamos baseados em estratégias que têm uma assertividade, uma probabilidade de acerto muito grande. Então, a gente criou esses indicadores e temos aqui dentro do Código da Liberdade que você pode fazer essas combinações. E hoje, eu vou estar te explicando essa combinação de LTA com essa estratégia RED. Eu coloquei aqui apenas um sinal. Por quê? Porque é simplesmente o sinal da LTA e LTB. Me fala se está tendo uma compra ou está tendo uma venda. E aí, ele vai trabalhar baseado em cima dessa estratégia RED de tendência, que eu vou te mostrar como que funciona ela. E aí, eu botei simplesmente um sinal que eu quero. Eu botei ambos, ou seja, eu quero trabalhar com compra e venda, como ainda dá mais que é RED, então a gente trabalha aí. E aí, o lote, vou deixar um lote de 0.01 mesmo, só para exemplificar. É lógico que você pode colocar o lote que você quiser, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua banca. Tudo tem que ter um gerenciamento, a gente sabe disso. Tem um trail stop, que é o quê? Mover o stop por lucro. Ele tem essa funcionalidade. Eu não vou utilizar nessa estratégia. Você que for testar, você pode também ver se fica legal. Tudo é teste. E aqui, eu não vou utilizar. Eu não vou ficar detalhando muito essas coisas aqui, para não ficar muito longo o vídeo. E aqui, a gente tem o gerenciamento de risco, que eu não preciso. Só estou dando de exemplo, mas é muito importante você colocar também. Quando tiver 50 de lucro, fecha todas as operações, se opera no próximo dia, na próxima semana, ou no próximo mês, daqui a um mês. E aí, escolher a sua horária também, não vou entrar nesse detalhe. Vou descer. E aqui, a gente tem o tipo de estratégia. Como a gente sabe que o Smoke trabalha com estratégia RED, então vou colocar aqui uma estratégia RED. É esses parâmetros que eu não preciso usar, porque eu vou estar utilizando essa opção aqui, de tendência. Que é a funcionalidade que tem no Smoke. De tendência. E aí, eu simplesmente vou colocar aqui embaixo o PIPs, o Ranging PIPs. Está aqui em PIPs, só que teve um errozinho, que é só mudar ali. Só que está em pontos, não está em PIPs. Que aqui, 200 PIPs, é referente a 2.000 pontos. Então, como aqui está só o nome errado, aqui seria pontos mesmo. Ele vai dividir 600 pontos para a compra e 600 pontos para a venda. Vou te explicar como que funciona isso. E aqui é o range, o multiplicador. O fator multiplicador. O que é o martinguei. Então, 3 vezes, se eu abrir com o lote de 0.01, a próxima ordem vai ser com 0.03. A próxima ordem de 0.03 vai ser 0.09 e assim por diante. Basicamente aqui. E agora eu vou descer. A gente tem também outros robôs aqui. O canal de Kelton, que é um indicador bem bacana. FX Trend, que é suporte à existência. Vários e vários parâmetros aqui para você fazer teste. Colocar em prática. E aqui temos a LTA e a LTB. Então, eu vou ativar. Eu quero ativar a LTA. Vou deixar como sinal. Vou deixar aqui como toque. Ou seja, quando toca naquela LTA ou na LTB. E aí eu simplesmente vou colocar aqui que eu quero dois fundos. Ou seja, ele tocou a primeira vez numa LTA. Ele tocou a segunda vez. Aí ele confirma que é uma compra. Você pode botar três, quatro. Vou deixar dois aqui. E basicamente é isso. Simplesmente colocar para funcionar aqui para a gente ver. Agora eu vou te explicar como que funciona essa estratégia. Essa combinação com a tendência estratégia Red. E eu vou colocar aqui meu point só para mim poder te exemplificar da melhor forma possível. Como que funciona primeiramente essa estratégia Red de tendência. Primeiro a gente precisa entender como que funciona a estratégia. Como que ele vai fazer. Você lembra que a gente colocou lá 1.200 pontos? Então ele vai pegar e vai dividir esses 1.200 pontos. Não há compra e não há venda, conforme eu expliquei. Então vai ser 600 para lá e 600 para cá. E aí ele vai fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui. Vamos supor que nesse momento aqui. Ele abre uma operação de compra. Vamos dar um exemplo aqui. Ele abre uma operação de compra. E o que ele vai fazer aqui? Vamos supor que ele vai colocar o take. O take aqui. Vou dar um exemplo. E aqui ele vai colocar uma ordem pendente de venda. Uma ordem pendente de venda. Que é o sell stop. E ele simplesmente vai... Deixa eu botar aqui o lote certinho. Para a gente poder ficar mais fácil de entender. Então aqui a gente tem referente. Vou botar aqui referente a venda. Uma pré-ordem aqui. Uma... De 0.03. Por quê? Porque lá em cima ele já abriu com 0.01. Então aqui a gente vai colocar aqui. Ordem de 0.01. Aqui ele abriu essa ordem. Aqui é o nosso alvo. Vou botar aqui o nosso take. Que a gente está com 600 pontos. E aqui ele vai simplesmente também da mesma forma colocar o mesmo parâmetro. O mesmo parâmetro. Essa ordem de venda aqui ele simplesmente vai colocar também... Por mais que ele botou uma ordem pendente ele vai colocar aqui 600 pontos. Então botou aqui o take com 600 pontos. E aí que entra a sacada agora dessa estratégia. Então a gente tem uma ordem pendente aqui. Uma pré-ordem. De 0.03. E uma ordem já aberta de 0.01. Ele coloca o meu take aqui. Que é o meu alvo. Referente a essa compra. Se você reparar essa pré-ordem aqui que ele abriu de venda. Vamos simplificar aqui essa de compra. Essa de compra aqui que ele abriu. Ele já colocou aqui no meu take. Um stop launch. Olha que bacana. Então aqui. Referente a essa ordem de compra aqui. Ele vai colocar aqui um stop. Vou botar aqui. Stop. Da compra. O stop da compra vai estar aqui. Por quê? Porque se o mercado voltar aqui. Ele vai ativar essa operação. E o mercado vamos supor continue caindo. E se pegar nesse alvo aqui. Ele vai dar o take. Referente a essa operação. E vai fechar essa ordem que ficou aqui. Que eu tomei um loss. Eu vou tomar um loss dessa ordem de compra. E vou dar o take nessa ordem de venda. Por quê? Por isso que existe esse 0.03 para compensar essa ordem que ele tomou loss. Sendo que vamos supor que agora o mercado, por algum motivo, começou a descer. Ele subiu. Ele subiu. Foi lá. E não pegou o alvo. E agora ele começa a descer. Ele começa a descer, 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 descer. Aí foi lá e abriu essa ordem pendente. Agora eu estou com duas ordens. Uma de compra e uma de venda. Sendo que quando ele ativa essa ordem pendente aqui. Ele já abre mais uma operação aqui. Tá? Ele já abre mais uma. Deixa eu botar de verde para não confundir. Botar de azul para a gente saber que é uma segunda ordem. Então ele já abre mais uma operação aqui. Referente a compra. Coloca a mesma coisa. Aí ele vai colocar agora aqui o lote de 0.09. Que aqui é 0.03 e aqui é 0.09. Simples assim. E aí a mesma coisa. Ele coloca o take aqui. E coloca o stop loss aqui também. Referente a dessa venda. Essa operação da venda. Vai ter aqui também o stop loss. Vou botar agora de outra cor. Vou botar de vermelho mesmo. Esse stop loss aqui. Da venda. Então vamos lá. Stop da venda. Certo? Vai estar aqui. E aí se o mercado por algum motivo. Chegar quase aqui e não tocar. O que acontece? Ele volta. Certo? Ele volta. O mercado voltou. Aí vai ativar essa pré-ordem que está aqui de 0.09. Ele já está com o take aqui. Está com o stop loss aqui. Então eu vou ser estopado. Referente a essa operação aqui de venda. Que é 0.03. E vou ter um take agora. Vou ter um take de compra de 0.01. Foi que é a primeira que a gente abriu. E vou ter um take de 0.09. Um total de lote de 0.10. E eu vou dar esse take aqui. Caso o mercado pegar esse algo. O único problema dessa estratégia é se o mercado ficar passeando o tempo todo aqui. Ele vai sempre ficar ativando várias operações. É um problema. Mas é uma estratégia muito lucrativa. Espero que eu simplifiquei da melhor forma. E a LTA simplesmente vai pegar os fundos aqui. Então a gente tem aqui o primeiro fundo como referência. Aí veio um fundo. Aí nesse segundo toque aqui. Se o mercado voltar aqui. Ele vai simplesmente falar para o robô. Abre uma operação. Aí ele vai abrir essa operação. Baseado nessa estratégia aqui. Que eu te mostrei. Agora vamos colocar para funcionar. Para a gente poder entender melhor. Assim que ele abrir uma operação. Você vai ver aqui no painel que vai estar venda ou compra. Porque às vezes é muito rápido. Não dá para a gente ver. Acabou de abrir uma operação aqui de compra. E vamos compreender. Vamos compreender. Basicamente ele simplesmente abriu essa compra aqui. Baseado na LTA. Então a gente teve aqui. Esse fundo aqui. Esse primeiro fundo como referência. Então a gente pega aqui esse fundo. E aí tem esse primeiro fundo. Que é o toque. Primeiro toque. E o segundo toque. Então se a gente pegar e traçar aqui. Basicamente ele foi e abriu. Essa operação aqui. Aqui às vezes tem um delay de latência. E tudo mais da corretora. Então tem às vezes essa margenzinha aí. Para não abrir um ponto exato. Mas tem como a gente ajustar. Para chegar a esse valor exato aí. E aí. Repara que. Baseado na LTA. Ele abriu a operação de compra. O que ele fez aqui? Pegou. Abriu a primeira operação de compra. Como você vê aqui no cantinho. A gente tem aqui agora uma pré-ordem. Uma ordem pendente de venda. Se você vê aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cima. A gente tem aqui. Uma ordem pendente. Que é uma sell stop. Que ele colocou com 0.03. Conforme eu expliquei. E aí. Mesma coisa. Ele pegou. Colocou o take prof. O álbum. Com 600 pontos. 600 pontos. E aqui também. Colocou. Uma ordem pendente. Com 600 pontos. E essa distância aqui também. De uma para a outra. É de 600 pontos. Tá galera. É a mesma coisa. Ele se baseia nisso. Em cima do take que você coloca. E aí. Uma coisa interessante. Se você reparar. Aqui a gente tem. Um stop loss. Conforme eu expliquei. Para você no vídeo. Temos stop loss. Que é referente. A essa compra aqui. Tá. E temos também. Essa sell stop. E ele já colocou também. Um stop loss. Referente. A essa venda aqui. Então vamos ver. Se o mercado. Ele for somente. Numa tendência. Por isso que a estratégia. É. Red de tendência. Porque ele. O mercado precisa pegar. Essas tendências. Então. Ele não pode ficar muito lateralizado. Que para a gente é ruim. Então simplesmente. É. Nesse ponto aqui. Vamos supor que. Ele vai lá. E não abra aquela operação. É. Não dê aquele take. Ele vai lá e ativa a minha operação de venda. Então vamos ver. Que isso pode acontecer sempre com o mercado. Ó. Vamos lá. Pode ficar passeando. Tá vendo? Então por isso que essa pontuação. Um pouco distante. É bom. A gente não tem que ficar muito próximo. Se ele for lá no alvo. A gente tem um take. E a gente fecha todas as operações. Se não. Abrir nova operação. E botar o outro pendente. Ó. Vamos deixar. Para a gente entender. Ele não vai abrir nova operação agora. Porque. Não ativou aqui. Essa. Cell Stop. Ó lá. Demos um take. Nem precisou de ativar aquela ordem. Tá vendo como é que é bacana? Então. Acabamos de lucrar aqui. 5 dólares. E 69 cent. Né. A gente está se baseando aqui. Numa banca de mil dólares. Agora você vai botar de acordo com a sua banca. Ó. Agora ele abriu. Uma operação de venda. Ó. Ele abriu uma operação de venda. Baseado na LTB. Certo? Então a gente pega aqui. Ó. O primeiro fundo. O primeiro topo. Como referência. Né. Como é a LTB. A gente pega pelos topos. E aí. A gente tem. Ó. O. Esse outro topo aqui. E temos o segundo toque. Né. Que é o segundo topo. Então se você passar ali. Aqui. Ó. Certinho. Ó. Você vê que ele abriu. Exatamente. Dentro da LTB. Muito bacana. Né. Então. É dessa forma que funciona. É. Essa estratégia aqui. E aí. Ele colocou essa ordem pendente normal lá também. Em cima. Agora o mercado. É. Tá indo. Pra ativar praticamente aquela operação que a gente colocou lá como pendente. Então vamos deixar. Ó. Ativou a operação. Né. De compra. Ele não deu o take nessa aqui. Então você vê que agora ele ativou essa operação aqui de 0.03. E agora a gente tá com duas operações. Uma de compra. E uma de venda. Se você reparar. Ele já botou. Ele já coloca mais uma pendente. Tá. Se você reparar aqui. Ele já tá com uma. Assim que ativou essa operação aqui de compra. Ele já botou uma ordem pendente. Logo de cara. E essa ordem pendente vai ser 0.09. Ó. Se você olhar aqui. Ó. A gente tá com a cell stop com 0.09. E é a mesma coisa. Nessa linha aqui. Não dá pra ver. Tem o stop loss. Referente. A. A sua compra. Tem. E aqui em cima tem o stop loss. Referente. Também a sua venda. Então ele tá todo protegido. Então vamos deixar. Se o mercado descer. Ele vai ativar essa agora. Ó. Deu take. Não precisou de ativar a próxima ordem. Tá. Então vamos ver se ele consegue ativar três ordens. Pra gente poder entender. Temos a primeira. Foi lá. Ativou a segunda. Né. Então agora a gente tem. A terceira ordem pra ser ativa. Que é. Que vai ser 0.09. Que você tá vendo aqui. Que ele ativou. Ou ele vai dar. O take. Né. Ó. Às vezes nem precisa. Ela já deu take. Nem precisou de ativar. Olha que estratégia top. Né cara. Ó. Então vamos lá de novo. Abriu. Só pra ver se a gente consegue. Pegar um cenário que ele. Abra uma. Três operações de uma venda. Pra ver se a gente realmente vai sair no lucro. É uma matemática top. Ó. Abriu a segunda ordem. Né. Então a gente tem duas ordens. Duas ordens. E uma. Uma. Buy stop. Né. Uma ordem pendente aqui de buy. Com 0.09. Vamos ver se ele aí consegue ativar essa buy aí. Ou vai dar take de novo. Ó. Deu mais um take. A gente já tá com 22 dólares. De forma muito rápida. Somente utilizando essas duas estratégias. Essas duas combinações. Né. No caso. Vamos deixar. Cara. E essa estratégia a gente só consegue. Aplicar dentro desse software. Entendeu. Só dentro do código da liberdade. Que a gente consegue. Vamos deixar. Então. Não abriu ainda a operação. Por quê? Porque não tem sinal de compra. De venda. Ele não identificou dois fundos. Ou dois topos. Por isso que ele não abriu ainda. Tá galera. Então você tem que ter. Nessa hora. Que o mercado ficar assim. Tem que ter paciência. Que ele vai abrir. Baseado nessa estratégia. Que você tá aplicando. Ó. Abriu. Então vamos lá. Vamos ver se. Queria que ativasse. Três ordens. Pra gente ver. Ó. Ó lá. Agora temos. Três ordens. Né. Ou seja. Ativou a primeira. Né. De 0.01. Ativou a segunda. Que é a compra. De 0.03. E ativou agora. A terceira. De 0.09. Massa demais. Agora a gente tá. Com três ordens aqui. Você pode ver. E vamos ver se ele conseguir. Dar take. Né. Se ele realmente. Vai sair no lucro. Pra gente aqui. Ó. Não precisou. Quase. Né. Vai lá. Vai ativar outra. Outra ordem. Praticamente. Acelerar mais um pouco. Pra gente poder ver. Ó. De 0.03. Né. Nessa. Terceira ordem. Muito massa. Muito massa. A estratégia. Tá. Já estamos com praticamente aqui. 44 dólares. E aí. O que que você achou. Dessa estratégia. Estratégia massa demais. Muito bacana. Você pode aplicar essa estratégia. A partir de agora. No seu day trade. No seu operacional. E. É só você clicar no link. Abaixo desse vídeo. Na descrição. Você tem o acesso. Ao código da liberdade. A essa ferramenta. E você pode aplicar. Da mesma forma que eu te passei. E outras formas. Que também. Que eu disponibilizo. Na nossa área de membro lá. Da nossa comunidade. Também. Do código da liberdade. Que eu explico. Como você otimizar. Como você criar novas estratégias. Muito bacana. Muito massa. Se você pode aplicar. Colocar ali. Um limite de ganho. No dia. É muito interessante. Ah. Eu coloco um limite de ganho. Quanto você quer. Lucrar. Né. Então. Comenta aí também. Para mim. Quanto você pretende. Estar lucrando. Todos os dias. Dentro do mercado financeiro. Comenta aí. Que é muito importante. Assim. Eu consigo. É. Ver se eu. É. Coloco também. Um gerenciamento. Para você. Nessa estratégia. Ou até em outras estratégias. Trazendo aqui. Para você. Beleza. Desde já. Já peço. Para você deixar. O seu like. O que você achou desse vídeo. É muito importante. E não deixe de se inscrever. Nesse canal. Se você não é inscrito. Nesse canal. Com certeza. Vai te trazer conhecimento. De algo que realmente. Está funcionando. 100% atualizado. Beleza. Forte abraço. E aí. Fica com Deus.